Pessenguine do branquinho que eu falei, 1700. Dole uma. E ó, esse Pessenguine já vai, já vai com o cabo blindado que a casa do videogame faz. A gente olha o chat no Face, sim, ó. Inclusive, acendi seu comentário pra você não ficar com dúvida. Tá? 1700. Não vai dar desconto, tiozão? Não. Eu vou colocar o áudio e vídeo pra você, mais o Everdrive. Pelos mesmos 1.700. Você vai ganhar 500 conto aqui, ó. De desconto. Tá aqui, ó. É o FUPEC aqui, ó. É literalmente a nata, como disse o Mastelino. A nata. 1.700 na caixa e você ainda vai ganhar. Ah, o AV e o Everdrive. Se você gosta da geração 8 bits, é aqui. Gosta de jogo de nave, é aqui. Beleza? Que é o pack completo do Pessenguine? Tá aqui, ó. Atari 2600. Não quero mais ficar com ele aqui. Ele é ruim de deixar em pé. A caixa solta. De 520 por 400 reais. Nossa. Esse é esse modelinho aqui, ó. É aquele... 400 reais. Aquele sem marca, já. Antigamente. 1.250 esse mega. É mal. Tá justo. Não dá nem pra mim ficar. Tá justo. Mano, não. O preço desse mega tá bom pra car... Não, aí é sacanagem. Não, tá mal justo. Megão, chat. 1.250. Nem fodendo. 900. Black Friday, pô. Vai, chat. Você ficou esperando a Amazon, né? Se fodeu. 900. A média tinha que tá cortada. Tô perdendo o copo da Amazon. Era uma madruga. Aí é nova geração, pô. Isso aí é isso. Play 5. Vocês não queriam o Play 5? Não, isso aí é foda. Play 5. Tá aqui, ó. Play 5, chat. Esse tá foda. O Play 5 dos 8-bit. Sério? Masterline, vai lá, Masterline. Já vai escrevendo aí. Pra você que teve esse na sua infância. Meus sinceros sentimentos. Masterline, não é? Mas esse, agora eu vou explicar porque é o Play 5 de verdade. Ó, 1.800 reais. Eu tô tampando duas informações. 1.800. Não vou dar desconto e não tem graça nenhuma. 1.800, chat. Dole uma. Dole duas. Dole três. Mod FM e mod RGB da GameScare já feito no aparelho. E o cabo SCART. Beleza? Tá aqui, ó. Quer um videogame? Pra SCART com FM e tudo, só comprar o conversor lá com o Michelin lá. Lá da GameScare. Ó. Ele vai vender o Twin Fabric, eu vou pegar ele. Family Computer Mini, beleza? Family Computer Mini. E esse aqui é a edição Dragon Ball. Tá apaixonado, já. De R$2,200. Black Friday aqui é real, chat. R$1.500. É o dourado, isso mesmo? É o dourado. Ah, tiozão, eu quero o branquinho. Tá aqui, ó. Coleção pessoal do tio de R$1.000 por R$900. E aqui você escolhe se você quer o americano ou o europeu. De R$1.100 por R$900 cada um também. Alguém não viu o Wigrid funcionando ainda? Porque o cabo que a gente achou é pequeno. Joga um pouquinho pra frente o teclado. É um tipo C, mas dá pra colocar. Aqui, ó. Mas dá pra colocar. É, porque aí eu fico mais próximo. E quando ele... Ó, você sabe que energizou porque ele já acende aqui. Ele acende. Isso. E aí aperta o pau. Coloca crédito e outra start. Isso aí. E o roxo. Deixa que eu vou deixar. Chat, tá vendo a tela como tá? Se liga. É por isso que ela gira. E só com os clássicos da Titan, né? Então tem aí 40 jogos. Ela é da antiga do Flipper, viu, pessoal? Quem não conhece? Tem três peças. Beleza? O valor dele é R$2,5. Eu vou manter na promoção. R$2.000. Tem três peças. E aqui você vai jogar a nata da Titan. Edição com o Battleground. Esse é o One S. Edição de 1TB. De R$1.700 por R$1.200. Boa, Thiago. Um Shattered de 500 gigas. De R$2.100 por R$1.500. De R$2.000. R$1.200. Então tá bom. Caralho. Play 4 Fat. De R$1.600. De R$1.800 por R$1.200. Cuida bem, cuida bem. Esse console tem uma história engraçada. Ele tá com alguns riscos. Ele tá com marca. E aí a gente vendeu. E eu dei um desconto pra pessoa. A gente vendeu por R$3.200. Não. Eu vendi por R$2.700. Aí a pessoa usou e falou, tá travando. O videogame ficou na casa do Yasmin. Quanto tempo, Yasmin? Uma semana? Joguei. Testou, testou. Você testou. Travou? Não. Aí trouxe pra loja. Na verdade, a gente não tava travando. Aí o cara chegou se fechando que ele desligava sozinho. Ele veio pra casa. Eu dei uma semana da noite, de parada, de madrugada. Funcionou de boa. Aí eu falei, mano, não vou levar na assistência porque tá funcionando. Eu trouxe de volta pra loja. E ele ficou uma semana na loja funcionando. Aí o cara veio piscar. O que aconteceu? O cara pisou na loja e o videogame desligou. Eu não sei o que que é. Aí ele foi pra onde? Aí ele foi pro André da Tantz. Que ficou quanto tempo lá? Ficou mais uns 10 dias lá com o André. Passou. Ele trocou, fez a preventiva. De novo. Como é que é que é isso? Ele foi da preventiva de novo. Mandou pra cá outra vez. Quanto tempo ligado aqui? Mais uma semana funcionando aqui. Não deu mais problema. Hoje o cliente voltou. E a gente devolveu 2.700 reais pro cliente. Eu já tinha feito preventiva. O André fez de novo. Fez de novo. Fez de novo. 2.700 reais. Certo? Shot. Play 4 Pro. Edição Gold of War. Tá com marca no aparelho. Se você comprar, não vem desistir. Eu não vou abrir pra você ver. Já tô avisando que tá com marca no aparelho. Beleza? Já tô avisando. Se desistir, vai perder o amigo. Beleza? E tô falando sério. Se você tem dúvida ou quer ver o aparelho antes, não compra essa porra. 2.000 reais. Nossa.